Nós temos uma outra pergunta aqui, fui no médico e o teste deu negativo, mas tenho muitos sintomas de rinite. Isso é possível? Possível, possível sim, porque existem vários fatores que diminuem a positividade do teste. Então, no caso, alguns medicamentos, quem está usando corticosteroide, quem está usando antihistamínico, aqueles remédios para alergia, os corticóides, quem está usando também, o teste pode dar negativo. Quem está usando beta-bloqueadores, o teste também pode dar alguma influência. Os antidepressivos também podem levar a uma influência no resultado do teste alérgico. Ou seja, inúmeros tipos de medicamentos podem dar um falso positivo, mesmo você desenvolvendo, mesmo você apresentando o quadro de processo alérgico. Então é importante você ver quais são os medicamentos que você está usando, ver se realmente você parou de usar eles pelo menos 5 dias antes e repetir esse teste para ver se dá positivo. Se por acaso ele vier continuar negativo e você continuar com sintomas, primeiro é preciso saber se você está desenvolvendo uma doença alérgica realmente. Porque nem tudo que parece ser uma alergia é alergia. Você pode estar desenvolvendo um outro problema, um quadro infeccioso, um problema hormonal, alguma outra coisa que não é alergia e o teste alérgico não vai dar positivo. Mas se mesmo assim o médico entender que você não está desenvolvendo nenhum tipo de problema, que não seja alergia e seja realmente um processo alérgico, é importante você complementar com exames de sangue. Ou seja, aquele teste alérgico de pele pode ser substituído com exames de sangue, a chamada de alergia específica. E hoje tem um exame muito bom que é o chamado imunocapizac, que tem alguns tipos de indicações para o tratamento e para o diagnóstico de alergias. Muito obrigado pela sua pergunta, um abração, ficamos à disposição.